E aí, pessoal, tudo bem por aí? Olha só, a gente tá aqui de novo pra começar, pra iniciar mais um Pode Ser Humano, o nosso podcast que faz parte do Projeto Humanize, que é patrocinado pela Best Homenagens, a nossa patrocinadora maravilhosa, que a gente ama, eu quero sempre, eu sempre faço uma declaração de amor, sabe, Lucy? Porque patrocinadores é só por amor, né, gente? Então, aqui, vamos fazer aqui uma celebração, gosto de fazer uma homenagem pra nossa patrocinadora, então a homenagem de hoje, nós vamos falar de soft skills, é, soft não tem nada, né, Lucy? Daqui a pouco você fala, a gente podia pôr, então, nuvens, eu acho que tem tudo a ver com soft, então, nuvens que passam aqui, que é uma homenagem pra Best Homenagens, é só uma homenagem. Lucy, a gente tá recebendo, daqui a pouco, eu vou falar da Lucy, mas a gente tá recebendo Lucy... Lucy Dili. Lucy Dili Antunes hoje, pra falar com a gente de soft skills, liderança humanizada, bem-vinda, Lucy. Obrigada, obrigada pelo convite. Imagina. Gente, a gente tá muito feliz de receber você aqui, então, já contei o que a gente vai falar hoje, liderança humanizada, soft skills, aqui de soft, a gente já falou, que não tem nada, porque é bem hard de conseguir, de desenvolver, né? Essas, eu acho que são as mais difíceis de desenvolver da vida, viu? Porque é mais fácil aprender, fazer conta aqui como engenheira, do que desenvolver essas coisas aqui que a gente vai conversar já, já. Pessoal, a gente, vocês já estão vendo aqui na nossa mesa, a gente tem um monte de livros aqui da Lucy, e nesse QR Code, você pode ter acesso a esse conteúdo dela, esse material, ao seu site da consultoria, o que você faz, o que você quiser colocar aqui pra gente, até, ah, tô vendendo uma casa, põe aqui pra gente, não tem problema. E que aí, quem tá assistindo, vai ver, falar, pô, isso faz sentido, esse conteúdo lá na minha empresa, na minha vida, e aí pode entrar em contato com você, então, vocês podem acessar esse QR Code aqui. Eu também vou fazer a minha autodescrição, tá bom? Aí, depois, você faz a sua, por favor, pra quem tá escutando a gente. Então, eu sou Viviane Dobelin, uma mulher branca, de 1,57m, eu tenho cabelos pretos curtinhos, hoje eu visto uma camisa de manga com manga, perdão, de gola alta, com manga aqui no meio do braço, ela é brilhosinha, creme brilhosinha, uma calça preta, uma sandália preta, estamos na frente de uma mesa de 2 metros, mais ou menos, alguns livros aqui da Lucy, sobre soft skills aqui em cima da mesa, temos água, temos garrafinhas, temos a nossa xícara linda do Pode Ser Humano, e temos aqui uma televisão de 50 polegadas atrás da gente, e na minha frente tem a Lucy, por favor, se descreva. Eu sou Lucy Dilian Tunis, sou clara, tenho cabelos loiros, olhos verdes, tô vestindo uma blusa azul, e uma calça bege, um sapatinho bege, cheio de pedrinhas, e... é isso. Muito, sua altura? A minha altura, 1,74m, peso 70, tô usando um brinquinho de florzinha, com uma pérola, colarzinho azul, o meu colarzinho azul, e tô usando uma maquiagem bem levinha. Isso, tá tudo na paleta, você tá na paleta, tá ótima. Gente, falei tudo aqui? Ok? Muito bom. Gente, é o seguinte, a Lucy, ela tem uma caminhada aí, que ela vai contar aqui pra gente, ela pode se apresentar, mas é uma das referências no Brasil no desenvolvimento de soft skills. Tem mais aí de 12 livros, muitos artigos, é coach pela ICF, interventora pela Human Code na ferramenta de mapeamento humano, palestrante, mentora, e tem a fundadora da Elian Tunis, né, que é a sua consultoria, né, Lucy? Que a gente vai colocar naquele QR Code lá, e a missão de Lucy é desenvolver pessoas e empresas, visando potencializar resultados pessoais e profissionais. É isso, Lucy? Esqueci de alguma coisa? Você é engenheira. Isso. E aí, em algum momento, você falou, gente, eu não quero números, quero pessoas, ou não? Ou juntou as duas coisas? Bom, então vamos lá, vou contar um pouquinho da minha jornada profissional, né? Eu sou Lucy Dilian Tunis, me formei em engenharia civil, iniciei minha jornada em canteiros de obra, em 98 eu fui pra área de qualidade, né, trabalhar com ISO 9001, implantar sistemas de gestão. Aí, no ano 2000, eu recebi um convite, fui pra uma certificadora inglesa, e lá eu trabalhei por 13 anos certificando organizações, né? Então, eu avaliava o sistema de gestão, na ISO 9001, na ISO 14001, segurança e saúde ocupacional também. E nesse trabalho, então, como auditora, onde eu tive a oportunidade de avaliar a gestão de mais de mil empresas, né? Nossa! Todos os segmentos, então foi em todas as indústrias, automobilística, química, petroquímica. Eu via muita burocracia, né? Eu via muita burocracia, e aí, então, e eu sempre deixei muitas oportunidades de melhoria pra contribuir. Aí, um dia, o meu chefe me chamou na sala e falou, olha, você não pode deixar muitas oportunidades de melhoria, né? Porque nós somos auditores, então, a gente tem que ficar no nosso papel. E aí, então, nesse dia, eu tomei a decisão, e aí eu saí e fundei, então, a minha empresa de consultoria, coaching e treinamentos. Então, o meu trabalho hoje é resolver dores, né? Tanto do ponto de vista de gestão, então, eu faço trabalho de consultoria, onde eu vou redesenhar cada área pra garantir que uma área entregue redondo pra próxima, porque quando eu chego nas empresas, são verdadeiros feudos, né? Então, uma área, muitas vezes, não se comunica com a outra. Entregar algo quadrado pra outra. Então, o meu trabalho é de integrar, né? Eu sou meio uma terapeuta aí nas empresas, então, porque é esse o trabalho que eu faço. Eu escuto as pessoas, entendo as dores delas, né? Que vai desde o CEO até o pessoal de fábrica, de show de fábrica. E aí eu vou, então, redesenhando pra que esses processos sejam eficientes, as áreas funcionem de um jeito simples, porque menos é mais, né? Às vezes, controle de mais não significa que vai ser eficiente. Então, esses são os projetos que eu conduzo ligado à eficiência das rotinas e tudo mais. Então, isso eu trago na minha experiência de auditora, de engenheira, desse meu lado mais racional e lógico. Então, eu sou muito grata a ter feito essa formação de engenharia, porque a engenharia me desenvolveu várias habilidades, assim, práticas, lógicas e analíticas, né? E aí, o outro trabalho que eu faço nas organizações é um trabalho de desenvolvimento humano, que vai desde implantar um RH, porque muitas empresas, quando eu chego, é um DP. Só chama RH, mas é um DP, né? Sim, sim. E o RH é uma área muito importante e estratégica na empresa, porque é uma área que existe para cuidar de pessoas, né? Então, eu faço esse trabalho de estruturar, criar a jornada do colaborador, o employee experience, um onboarding humanizado, um off-boarding humanizado, né? Aí, dentro desse projeto, eu preciso trabalhar as lideranças, né? Nós vamos conversar um pouco a respeito disso hoje, porque a maioria lá das pessoas, muitos líderes nas organizações só tem o nome de líder, mas é chefe, né? E não líder. Então, eu faço esse trabalho de desenvolver as lideranças e, dentro desse trabalho de lideranças, vem as soft skills, né? E por que, então, desse movimento meu da soft skills? Então, nesses meus trabalhos, já há mais de 25 anos nas organizações, eu via diariamente muitas pessoas sendo demitidas por questões comportamentais. Então, desde de cargo de diretoria até cargos mais simples. Então, isso pega todos os cargos. E aí, eu ficava meio, assim, incomodada com isso, né? Poxa, por que será disso? E aí, fui buscar o número, a pesquisa mundial. Então, a pesquisa mundial da Mycopage aponta que 91% das pessoas são contratadas pelo currículo, ou seja, as hard skills, que são as competências técnicas, e demitidas por questões comportamentais. Então, é um número extremamente alto, né? E aí, eu fui pesquisar sobre livros no assunto e não encontrei nenhum livro no Brasil que reunissem várias soft skills. A gente tem livros sobre soft skills, mas específicos. Sobre comunicação assertiva, sobre empatia, sobre liderança, sobre negociação. Mas a gente não tem livros que falam sobre várias soft skills. E aí, eu peguei esse meu jeito bem objetivo, simples de falar esse meu DNA, né? E prático, e idealizei a série, né? Que acabou virando o best-seller pela Veja. E eu, em vez de fazê-lo de forma sozinha, eu resolvi fazer ele de forma coletiva, né? Então, eu selecionei quem eram os autores, o que cada um ia falar, o que cada um tinha o seu maior ouro pra entregar, né? Então, no volume 1, que é esse azul... Esse aqui? É, ele foi lançado em 2020. Nossa, tudo novinho! É, ele entrou, foi meio a pandemia mesmo. Ele entrou pra lista da Veja, então, aqui eu abordo 33 soft skills, né? Se quiser ver mais de forma mais prática, as soft skills abordadas estão aqui, ó. Ah, aqui atrás. É, ó, nesses balõezinhos. Criatividade, coragem, resiliência, adaptabilidade, autenticidade, persuasão, inteligência espiritual, autoconhecimento, empatia, escutativa, negociação, tudo que a gente aprende na escola, né? Então, nada que a gente aprende na escola, né? Porque é justamente isso, né? E no fundo, o profissional, quando ele vai pro mercado, se ele usar 5% do que ele aprendeu na faculdade, é muito. O resto é 100% relacionamento interpessoal. Então, não adianta de nada você ser tecnicamente fantástico se você não sabe vender uma ideia, se você não sabe se colocar, se você não sabe liderar, se você não sabe ter empatia. E isso é o que mais pega nas pessoas, nas organizações. Então, esse volume 1, eu trouxe realmente soft skills fundamentais pra vida, né? Eu digo que são soft skills de base, de fundação, né? Aí, no ano de 2021, eu lancei o soft skills volume 2, que eu chamei de habilidades do futuro pro profissional do agora. Por quê? O volume 1 é competências essenciais, então é a fundação que eu falei. Competências essenciais para os novos tempos. Aqui, eu já me espelhei nas soft skills, não só elas, né? Mas eu trouxe as soft skills elencadas pelo Fórum Econômico Mundial, como as soft skills necessárias pro profissional até 2025. Mas eu abordei outras, não só essas, né? E aí, trouxe, então, mais 29 soft skills, né? O nosso ouvinte deve estar se perguntando, meu Deus, mas então, pra eu ser um bom profissional, eu tenho que ter tudo isso, né? Socorro. É, mas não, né? Porque, na verdade, elas são muito integradas, né? Então, por exemplo, vamos imaginar, assim, pra você ter uma comunicação assertiva, você tem que ter empatia, escuta, presença. Então, é um conjunto. Então, eu falo que elas são primas, né? Sim. Quando você desenvolve uma, você acaba puxando outras, tá? Mas eu quis separar pra que as pessoas expandissem essa consciência do que é cada uma. Sim. Nossa, Lúcia, bom, você trouxe um monte de coisa aqui que eu fiquei super curiosa. É, isso mesmo. A gente fala que contrata pelo técnico e demite pelo comportamental. É. E, mas a gente, agora, em 2024, e você, assim, acabando de me falar que em 2020, ou um pouquinho antes, você procurou e não encontrou nada sobre o tema específico, né? A não ser em temas, livros separados. Então, é uma coisa nova. É um conceito novo, sendo que há quantos anos essa fala, eu contrato pelo profissional e demito pelo comportamental. Quantos anos a gente fala isso, né? E a gente teve pouco movimento disso dentro das empresas. Eu acho que agora, em 2024, a gente começa... Exato. Você tá sentindo isso também? Isso. Esse movimento das empresas começarem a entender que elas também são responsáveis por desenvolver as soft skills, ou human skills, né? Tem gente que fala que é human skills. Human skills. E você tá sentindo isso das empresas também? Sim. Aí já começou um movimento delas começarem a contratar pelas softs, né? Porque... Tem algumas plataformas, né? Ambas formas, inclusive, já. Tem algumas plataformas que vão fazendo fit. Sim, sim, sim. A Gupy, por exemplo. Então, assim, porque as empresas estão vendo que se elas contratam só pela hard, depois a pessoa não tem as habilidades comportamentais, elas acabam sendo demitidas. Então, hoje, o movimento das empresas é pra inverter isso. Contratar pelas softs e demitir pela hard, né? Sim. Porque é como você mesmo falou no início aí da nossa conversa. Desenvolver as soft skills é possível? Totalmente. Sim. É o trabalho, inclusive, que eu faço com as pessoas. Sim. E, realmente, é muito gratificante e é muito transformador. Porém, o sucesso desse trabalho depende de 95% do meu cliente estar disposto a sair da zona de conforto, a se desenvolver. Então, esse que é o ponto, né? Do desenvolvimento e outra coisa. Desenvolver uma habilidade comportamental leva um tempo, porque você tem que ir musculando, fazer diferente. É treino. Até que o seu cérebro, uma hora, consegue compreender que agora o jeito certo de fazer é aquele e não mais o outro. Sim. Então, leva um tempo. Sim. A gente tem, né? Desde que a gente vai crescendo, né? A gente tem um caminho pelo qual a gente percorre, né? Na cabeça pra resolver certo tipo de problema. Então, muita gente acha que talvez seja gritando que vai resolver um problema. E aí, você descobre que você não precisa gritar, que você tem uma forma de comunicar, que inclusive é muito mais efetiva, né? Por exemplo, a comunicação não violenta, uma escuta ativa. Então, você começa... Aí, você tem que ir por outro caminho. Só que esse novo caminho gasta muita energia do cérebro. Então, às vezes, é cansativo. Mas, é o treino que vai fazer com que você enrijeça, que você crie esse músculo novo de novas habilidades. Isso. De acordo com o livro Poder do Hábito, né? Quando a gente pratica um novo hábito por 66 dias, em média, ele se torna um novo comportamento. Então, em linhas gerais, é assim. O cérebro é composto de vários circuitos neurais, né? Então, imagina que cada circuito desse é uma forma de agir. Então, vamos supor. Se eu tenho uma comunicação, como você falou, agressiva, né? Por que será que eu tenho? Porque eu sou resultado de um conjunto de experiências que começou lá na barriga da nossa mãe. Lá no encontro do espermatozoide com o óvulo. Então, daquele momento em diante, a gente vai registrando uma série de experiências e percepções e sentimentos que vão levando a gente ao resultado que a gente é hoje. Então, a gente tem influências de pessoas, a gente aprendeu com padrões. Então, hoje, eu posso estar repetindo um padrão de um ex-chefe meu e que não era legal o que ele fazia. Eu não gostava do que ele fazia comigo, por exemplo. E eu estou repetindo exatamente igual. Então, por isso que é muito importante as pessoas se observarem, né? Se autoavaliarem. Questionar os comportamentos, né? A gente não questiona por que eu faço isso que eu faço. Não só questionar, perguntar também, né? Eu acho que falta um pouco esse movimento das pessoas perguntarem. Por exemplo, procurarem os seus pares, superior, liderados, clientes internos. Porque a gente tem muitos clientes dentro da organização, né? E perguntar, né? Quais são meus pontos fortes? Quais são meus pontos a evoluir? Se você pudesse me dar um conselho, que conselho você daria aí? E você vai se surpreender com essas perguntas. Olha só. Eu faço essas três perguntas quando eu vou iniciar o processo de coaching, né? E é muito poderoso. Porque as pessoas realmente começam a relatar. E quando eu trago isso para o meu coach, ele se surpreende. Tanto no sentido positivo. Nossa, eu não imaginava que achavam isso de mim como ponto forte. Eu fico feliz. Então, tanto no sentido positivo, como no sentido de que, nossa, mas as pessoas me veem assim. Mas eu não sou assim, Lucidile. Aí eu falo, eu não tenho dúvida que você não é assim. Porém, os seus comportamentos levaram as pessoas a criarem esse julgamento a respeito de você. Então, você precisa mudar a sua forma de agir para que elas tenham uma percepção diferente. Agora, Lúcia, antes da gente perguntar, depois eu queria que você repetisse as três perguntas que você faz. Mas antes da gente perguntar, a gente tem que, de alguma forma, se preparar para essa resposta. Estar abertos. Porque pode ser que venha alguma coisa da qual eu não gosto. E como eu vou tratar aquilo? Exatamente. Muito bom o que você colocou. Você precisa, do início ao fim, estar de mente aberta, de coração aberto. Não entrar na defensiva. E sim, entender aquilo como uma oportunidade de expansão de consciência. De eu estar perguntando e vendo como as pessoas me veem. Como as pessoas têm uma percepção de mim. E isso vai te surpreender. Mas precisa estar, realmente, com uma certa maturidade. Porque, senão, a pessoa vai começar a brigar. Não, mas por que você está falando isso de mim? Vai começar a brigar com todo mundo. Aí, vira a cara. Então, isso não é maturidade. Sim, sim. Então, mas é muito poderoso. A partir de uma vez que você tomou a decisão e falou, eu vou fazer isso. E, assim, uma outra dica importante. Tem que ser constante isso. Não é uma vez na vida e nunca mais. É importante fazer isso várias vezes. Por exemplo, pelo menos umas duas vezes no ano. E perguntando também. Olha, na última vez que a gente conversou, Vivi, você falou que a minha comunicação era mais agressiva. Eu venho me trabalhando nisso. Você nota que eu melhorei nisso? Então, aí você pode ir fazendo perguntas mais específicas sobre aquilo que você desenvolveu. Sim. Por exemplo, dentro do meu processo de coaching, a gente estabelece o objetivo que a gente vai trabalhar, né? As soft skills. E a gente desdobra em indicadores. Ou seja, por exemplo, o que vai indicar que a Vivi está se comunicando melhor. Ah, se ela estiver ouvindo mais. Ah, se ela estiver compreendendo a dor do outro, que muitas vezes não está sendo dica, dita. Se ela estiver mais presente. Se ela estiver com uma fala de um começo, meio e fim. Se ela estiver sabendo vender bem as ideias. Estou dando alguns exemplos. Então, a gente estabelece os indicadores. Então, isso é muito importante que você, nosso ouvinte, também estabeleça. Primeiro, para você ir se norteando. Será que eu me desenvolvi nisso? Porque senão fica muito subjetivo, né? Sim. Ah, eu quero desenvolver a minha capacidade de me comunicar melhor. Tá, mas o que significa? O cérebro não entende isso, né, Lúcia? Não entende. Você tem que desdobrar. O que significa se comunicar melhor? Ah, significa que eu vou estar ouvindo mais. Que isso, que aquilo. Aí você consegue se desenvolver. E também, depois, quando você vai pedir um follow-up, né? Fazer um follow-up com essas mesmas pessoas. Você consegue fazer perguntas mais específicas, né? Olha, você nota que eu estou ouvindo mais? Você nota que eu estou mais organizada? Você nota? É assim. Então, é dessa forma que a gente vai desenvolvendo. Mas, sim, a boa notícia é que o nosso cérebro é plástico. Ou seja, se eu passar a fazer diferente, eu vou ter um resultado diferente. É a frase. Todo o meu trabalho, minha filosofia de trabalho está pautada nessa frase do Albert Einstein, né? Que diz que insanidade é criar um resultado diferente fazendo sempre igual. Então, você precisa fazer diferente para ter um resultado diferente. Sim. Qual que é a primeira soft skills que você trabalha numa liderança, por exemplo? Numa liderança que quer se tornar uma liderança humanizada? Assim, a primeira, assim, vamos chamar assim, elas são trabalhadas bem em paralelo. Mas, assim, uma que é fundamental é a comunicação mesmo. Porque a comunicação é por... Tudo sai pela boca. Então, assim, às vezes a pessoa tem uma super boa intenção, mas ela coloca de um jeito que não é legal. Ela machuca, né? Então, falando um pouquinho de liderança, entrando, então, no tema de liderança humanizada, acho que eu queria dar primeiro uma base antes de falar um pouco disso, né? Assim, todos nós, dentro de nós, dependendo de sermos homens ou mulheres, a gente tem duas energias. A energia do feminino e a energia do masculino, né? E aí, cada energia dessa, ela nos leva para um lugar. Então, quando eu tenho dentro de mim, mais predominante, a energia do masculino, o que é uma energia do masculino? É a energia do fazer, do entregar, do alcançar resultados, do avançar, do buscar metas. Então, é uma energia super importante para a nossa vida, né? Essa é a energia do masculino. A energia do feminino representa mais, o próprio nome já diz, é só você pensar na figura de uma mãe. Então, é a energia da escuta, da empatia, da presença, do acolhimento, do nutrir, do cuidar, né? Então, eu trouxe essa introdução para dizer, nesse livro Balance Skills, eu falo sobre liderança humanizada. E o meu capítulo é sobre isso. Aqui é sobre mindset de crescimento, aqui eu falo sobre reinvenção, a minha própria história de reinvenção, né? Da engenharia para desenvolvimento humano. Então, nesse eu conto um pouco disso. Então, aqui nesse capítulo de liderança humanizada, eu justamente estou falando o seguinte, né? E aí, vai de encontro com a sua formação, que você tem aí, especialização da segurança psicológica e tudo mais. Hoje, as empresas, o tema de saúde mental passou a virar o indicador do negócio. Tanto é que, há 35 anos atrás, começou o movimento da sustentabilidade ambiental, e hoje o movimento é da sustentabilidade emocional. Então, não adianta nada a gente querer entregar resultado fazendo do jeito que era feito antigamente. Antigamente, não, até alguns, ainda em muitos modelos, muitos modelos de empresa, ainda em modelos muito tradicionais, onde você espreme a pessoa até o último. Hoje não dá mais para ser assim, porque a gente tem gerações diferentes, com propósitos diferentes, com necessidade diferente, e que não vão ficar em organizações comando e controle. Então, hoje são, nós temos aí quatro gerações trabalhando juntas, algo que nunca aconteceu em toda a história. É, a quinta já está entrando também, né? É. Então, a gente precisa começar a entender um pouco mais o que move essa geração. E cada geração vem para nos trazer uma provocação, né? Então, a gente... E um aprendizado, né, Lucy? Se a gente olhasse dessa forma... É assim que tem que ser olhado. Então, o que é que essa geração está me provocando a evoluir? E o grande movimento da geração Y e Z, e aí só fazendo um parênteses, até 2025, 75% da força de trabalho vai ser da geração Y. 2000 e? 25, ano que vem. Nossa, ano que vem. Então, é... 75%? Da força de trabalho. Então, a gente precisa começar a compreender o que move essa geração. E aí eu vou falar um pouquinho sobre isso, né? O que que move essa geração. Essa geração, tanto a Y como a Z, ela busca a qualidade de vida. Ela busca uma carreira mais integral, né? Ela quer ir aproveitando a jornada. Ela não quer esperar o grande dia para se aposentar e ter direito a desfrutar. Então, a carreira que os nossos pais aprenderam, e a gente pegou um pouco dela, mas a gente já está se reinventando, era uma carreira linear. Então, o que que era uma carreira linear? Eu ia crescendo na minha carreira até virar CEO, me matava de trabalhar, não via meu filho crescer, perdia o meu casamento, mas chegava no pódium que eu queria para um dia eu ter direito a desfrutar, que seria na aposentadoria. Aí eu já estava com a saúde toda debilitada. E era assim que a carreira era formada. E esse modelo vinha do pensamento da Revolução Industrial, que preconizava o seguinte, primeiro você faz sua obrigação, depois você desfruta. A gente, quando na infância, com certeza ouvimos isso dos nossos pais, né? Sim, sim. É isso. Primeiro você faz sua tarefa, depois você pode brincar. Mas é errado? Não, não, não acho errado. Não, se eu estou fazendo isso com o meu filho, eu só queria confirmar. Porque até então, eu estava tentando negociar aqui. Quando eu vi que não funcionou a negociação, eu falei assim, então é o seguinte, primeiro a sua obrigação e depois a sua diversão. Porque eu não queria que fosse atrelado, sabe? Exatamente porque acho que a gente tem esse peso. Mas eu não consegui achar outra alternativa, então por enquanto é isso. É que vai muito do estilo de cada criança, né? Por exemplo, a minha filha, ela já é muito assim, sempre foi muito responsável, desde pequenininha. Então, ela, eu já sempre fiz esse modelo. Olha, tudo bem, quer brincar agora? Tudo bem. Você tem essa responsabilidade, que é liberdade com responsabilidade. Sim. Esse formato que a gente tem que buscar com essas gerações. Isso mesmo. Y e Z, né? Isso mesmo. Liberdade com responsabilidade. Então, com ela, esse modelo super funcionou. Já com o meu mais novo, é um pouco mais na sua linha. Então, eu acho que nunca existe o certo e o errado. Existem formas diferentes com crianças diferentes. Mas, voltando aqui para o conceito, então, mas o modelo de carreira era feito assim. Então, a pessoa perdia casamento, debilitava a saúde, enfim. Então, isso não se sustenta mais. Mas, hoje, a gente está em outra era. Aquela era a era da Revolução Industrial. A nossa era agora é digital. Isso. O que é uma era digital? Fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, é dessa forma que essa geração quer fazer a carreira dela. Então, assim, eu quero trabalhar, mas, ao mesmo tempo, eu quero ter qualidade de vida. Eu quero cuidar da minha saúde. Eu quero curtir minha família. Eu quero viajar. Então, a gente precisa se reinventar. Você sabe, Lúcia, que eu assisti um filme outro dia e me caiu uma ficha, né? Eu acho que eu também tinha visto uma entrevista de alguém que tinha se curado do câncer, alguma coisa assim. E aí, eu fiquei pensando que quando as pessoas encontram uma doença, normalmente elas mudam totalmente de vida, né? Elas falam que passam a viver, valorizar outras coisas, porque parece que os dias estão contados, né? Na verdade, todos nós temos os dias contados, né? Todos nós. Todos nós temos, entre aspas, uma doença terminal. A gente vai terminar. E isso me deu uma outra consciência de como viver a vida. Porque eu ainda vivo um pouco nisso que os nossos pais trouxeram. Dessa coisa linear, né? De trabalhar, trabalhar, trabalhar. E um dia, usufruir. Mas, na verdade, não. Porque eu não sei se esse dia vai chegar, né? Eu não sei se é um ano, dois anos, dez anos, vinte, quarenta. Não sei. Então, isso faz com que a gente comece a valorizar um pouco mais. E eu acho que essa geração vem pra ensinar isso pra gente. Exatamente isso. Esse é o que move mais. E aí, são quatro coisas que movem essas gerações, né? Tanto a Y como a Z. Senso de pertencimento. Então, ela quer deixar um legado. Ela não quer simplesmente realizar uma tarefa. Isso mesmo. Então, a gente tem que mudar a cabeça nesse sentido. E por isso que a gente tem que traduzir a estratégia nas tarefas das pessoas. Ela tem que encontrar significado. Por que ela tá digitando aquilo? Exato. Por que ela tá desenhando aquela planilha? E aí que entra a liderança humanizada. Que a gente tá fazendo a conexão com o tema. Então, elas querem se sentir pertencente. Elas querem trabalhar num lugar que tenha um ambiente saudável emocionalmente. Elas querem trabalhar numa empresa que tenha os mesmos valores delas. E eu tô tentando lembrar a quarta aqui. Ah, sim. E elas querem se sentir desenvolvidas. Sim, é verdade. Essas são as coisas que elas mais valorizam. E o tema felicidade é um tema muito forte nos dias de hoje. Elas querem se sentir felizes. Elas querem estar num lugar onde elas tenham liberdade, porém com responsabilidade. Ou seja, eu preciso entregar esse resultado. Agora, né? Essa flexibilidade, não mais aquele mindset, não, mas ela chegou 8 e 3. Se ela chegou mais tarde, mas ela tá entregando o resultado, é o que importa, né? Então, o tema felicidade passou a ser também um indicador muito importante do negócio. Por isso que esse livro aqui, o último que eu lancei o ano passado, Balance Skills, é um conceito que eu criei, né? Que em função do seu momento de vida, porque a gente vai passando por momentos. A antroposofia explica isso, né? E os cetênios. Então, tem momentos que eu tô buscando mais autoconhecimento. Eu tô nesse momento, por exemplo. Pô eu, Lucedile. Tô num mergulho muito profundo de expansão de consciência sobre quem sou eu. Porque a gente se desconecta. Quando a gente chega aqui na Terra, a gente não sabe exatamente quem nós somos. A gente se perde do que a gente veio fazer aqui, né? Então, se o seu momento é esse, você vai buscar desenvolver as Inner Skills, pra olhar pra dentro. Se o seu momento é desenvolver as habilidades relacionais, as Relational Skills. Se o seu momento é buscar empoderamento, carreira, você dá aquele salto, então são as Power Skills. E se o seu momento é buscar a felicidade, são as Happiness Skills. Então, aqui eu trouxe as competências essenciais para buscar esse equilíbrio integral, né? Alinhado com o seu momento de vida. Amei, amei essa ideia aqui. Agora, falando um pouquinho, só queria puxar aqui um pouquinho de felicidade, já que você também falou aqui das Happiness Skills. Eu acho que tem um paradoxo, queria que você me ajudasse com isso. Antes, a gente deixava a felicidade fora da porta do trabalho. Tipo, não, aqui não é pra ser feliz. Aqui é pra trabalhar, né? Problema fica do lado de fora. Era essa a fala. Sim, problema, vida pessoal e felicidade também. Então, aqui não é pra ser feliz. Hoje, a gente já vê uma onda, tipo, aqui é pra ser feliz. Eu quero toda a felicidade aqui. Eu acho que a gente tá num paradoxo, na verdade. Porque nem um e nem outro. Porque dentro do escritório, a gente tem que ter a felicidade do trabalho. Mas não a sua felicidade integral. A sua felicidade integral demanda de um monte de fatores. Vários fatores que a empresa não tem nem capacidade pra poder, nem controle, nem capacidade pra conseguir te ajudar com aquilo. Prover. Prover aquilo pra você. Então, o que eu queria que você me ajudasse, dentro desse paradoxo, qual que é esse meio termo? O que a gente tem que trazer pra dentro das empresas hoje, em termos de felicidade, que é responsabilidade da empresa? Qual o papel da empresa na felicidade do colaborador, nessa jornada do colaborador? Então, eu entendo a felicidade como, primeiro, momentos de reconhecimento. É tão importante e poderoso. E as pessoas não fazem. Os líderes não fazem. As empresas não fazem. E isso custa zero. Zero reais pra fazer. Então, assim, as pessoas estão... A gente foi tão condicionado pela sociedade, principalmente a mídia. Você quer ver um exemplo? Qual é a notícia aqui da Ibope? A boa ou a ruim? A ruim, né? A ruim. Então, a gente tá tão condicionado a olhar pro que é ruim. Sim. Então, por exemplo, você me entregou um relatório. Sim. Eu já vou direto no que não tá ok. Sim. Vou falar, Vivi, olha, isso aqui não tá ok. Por mais que eu seja delicada pra te devolver isso, falta esse padrão de olhar pro que é bom. Não, mas aqui, eu amei essa parte. Achei isso aqui muito legal. Talvez aqui precisa de um ajuste. Então, a primeira coisa é ter momentos de reconhecimento. A segunda coisa que eu enxergo nessa parte da felicidade no trabalho é ter momentos de escuta. Porque as pessoas, elas querem... Agora eu vou falar uma pílula de ouro. Ouvinte, pegue o papel pra anotar. Pegue o papel. Prepare-se para o corte. Vai. As pessoas, elas têm três necessidades únicas. Se as pessoas, se todos nós compreendemos isso, a gente vai se relacionar bem. Na empresa, com o marido, com a esposa, com a sogra, com tudo. Até com a sogra. Até com a sogra. Então, vai. As pessoas querem ser vistas, ouvidas e respeitadas. Então, isso faz parte da liderança humanizada. Ele precisa garantir isso na gestão dele. Em que ele pratica, esse líder, essa líder pratica isso e também permite esses espaços. Das pessoas serem vistas, ouvidas e respeitadas. Então, pra mim, voltando no que você perguntou sobre a felicidade, pra mim, no trabalho, está mais ligado a isso. Eu me senti visto, ouvido, respeitado. Eu me senti que os meus pontos fortes são valorizados. Eu me senti tendo espaço pra eu deixar o meu legado. Que eu faço parte daquele grupo. Eu me senti pertencente. Eu me senti considerada. Às vezes, são pequenas atitudes que acontecem que o líder nem percebe. Ele não faz por mal. Mas aquilo causa uma consequência. Aí, eu chego na empresa, porque eu vou lá com roupa de bombeiro toda hora pra poder consertar as coisas. E aí, ah, então, mas as pessoas estão tão desmotivadas. Mas aqui a gente paga tão bem. O nosso salário está até acima da média. Mas aí você vai ver, são essas coisas que estão faltando. E essas coisas não custam nada. Então, assim, às vezes teve uma reunião. Não foi chamado. E você não convocou uma pessoa que participou ativamente daquele projeto. Então, são pequenos detalhes. Às vezes, é uma funcionária sua, que ela tem um filho pequeno, e ela precisava tirar férias em julho, porque é o único momento que ela pode ficar com ele. E você não ouviu esse lado. Você simplesmente respondeu no fluxo. Olha que julho já não dá, porque o Joaquim e o Pedro vão tirar. Então, ela não se sentiu vista, ouvida e respeitada. Então, esses pequenos detalhes que a gente precisa começar a trabalhar na nossa liderança. E isso está muito de encontro com a energia do feminino. Então, só para fechar esse assunto da energia que eu falei, lá na Revolução Industrial, e mesmo se a gente pegasse os nossos avós, bisavós, os nossos pais, né? Era um modelo, dentro da própria casa, de autoridade, né? De respeito e tudo. Até medo. Medo, com certeza. Medo, aquela figura. Então, eu estou trazendo essa analogia, porque as organizações, elas também foram fundadas dessa forma. Então, elas vinham muito, vinham e ainda vêm, muitas delas. Esse movimento ainda está bem tímido, infelizmente, mas ele vai crescer cada vez mais. Então, essa energia do masculino é muito forte dentro das organizações. Que é essa energia do acontecer, que tem um lado bom, mas é que é o acontecer a qualquer custo. Esse que é o ponto. É o acontecer pisando, às vezes. É o acontecer expondo, buscando culpados. Então, é um fazer acontecer que não vai se sustentar. E aí você pode entrar aqui para dar um show aqui, falando desse assunto, sobre a segurança psicológica. Então, essa energia do masculino, ela veio muito forte. E aí, só fazendo um parêntese, né? De novo, foi o que eu falei. Quando eu falo de trazer energia do feminino, eu não estou falando em trazer mulheres. Porque muitas mulheres, e eu me incluo nessa lista, tiveram que incorporar a energia do masculino para sobreviver. Eu sempre trabalhei em ambiente masculino, porque eu venho da engenharia. Depois fui para essa carreira de auditora. Como eu disse, eu era a única mulher em uma empresa inglesa. O meu colega mais novo tinha 42 e eu tinha 27. E eu ia certificar Mercedes, Toyota, enfim, Petrobras. Imagina, com essa carinha de nova. Hoje eu gosto de ter essa carinha de nova, porque eu vou fazer 50 mês que vem. E isso é muito bom, porque eu me sinto bem menos. Mas eu sofri muito com isso. Então, eu tive que incorporar muito essa energia do masculino. Então, hoje, concluindo aqui, a liderança humanizada, as necessidades que a gente falou das gerações, a felicidade no trabalho, a segurança psicológica, está muito mais de a gente trazer, então, essa energia do acolhimento, da escuta, do visto, ouvido e respeitado. Então, é muito mais sobre isso. Quando a gente pensa dessa forma, de trazer essa coisa do acolhimento, muitas vezes o líder vai olhar e vai falar Ah, mas então eu tenho que ser bonzinho. Então, eu tenho que ficar dando meu ombro para as pessoas chorarem. Agora, minha sala vai virar o quê, então? Não, consultório psicológico. E a liderança humanizada não é isso. É olhar muito a pessoa como um fim e não como um meio. Não como um mecanismo, mas como um organismo. Muito boa essa sua colocação. Eu sempre falo isso também nas minhas palestras. Então, ser um líder humano não significa ser bonzinho. Significa entregar resultados melhor. Eu vou até corrigir. Entregar melhores resultados. Com um time que é valorizado, que é visto, que é ouvido, que é acolhido. Então, é sobre isso. Ou seja, eles vão performar muito mais. Sim. Uma vez alguém me perguntou, Lucy, e eu queria saber a sua opinião. Ah, então qual que é o limite da humanização? Vamos supor que essa pessoa é uma pessoa chave na empresa e só ela faz aquele serviço e ela está passando por um momento difícil. Qual que é o limite da humanização? Essa pessoa me perguntou. E aí eu queria saber a sua opinião. Não vou falar o que eu falei. Eu vou falar e depois você fala, então. Tá bom. Porque eu também quero. Agora eu fiquei curiosa para ouvir você também. Bom, se só ela faz... Bom, uma coisa muito importante é a empresa estar preparando sempre sucessores. Então, assim, isso independente de ela estar bem ou não, você tem que ter sempre pessoas polivalentes. Então, eu entendo dessa forma. Agora, poxa, vamos imaginar assim, que é uma pessoa que está ali, praticamente desde a fundação da empresa. Então, precisamos ver a história dessa pessoa, né? O que ela já contribuiu, a diferença que ela fez naquela empresa. Então, considerando tudo isso, sim, eu acho que tem que ser olhado. Poxa, ela está doente, por exemplo. Quanto tempo vai levar esse tratamento? Então, eu acho que tem que ser ponderado várias coisas, né? Porque, ao mesmo tempo, a empresa tem que seguir e, às vezes, ela vai precisar se afastar. Então, assim, eu acho que o que a gente tem que olhar é, poxa, essa pessoa é importante, ela vai... nós vamos dar um tempo para ela, ela vai se cuidar. Burnout, por exemplo, né? Que é uma coisa... mais de 33 milhões de brasileiros já tiveram burnout. Então, assim, de repente, eu vou dar esse espaço, mas eu tenho aqueles outros que eu fui desenvolvendo. Isso mesmo. Isso que é importante. Então, eu vou dando também espaço para esses irem aprendendo e surgindo. E, no momento que ela está melhor, ela volta. Então, assim, eu acho que é uma troca. Hoje em dia, cada vez... Eu trabalho muito... Eu tenho uma líder, por exemplo, que eu estou fazendo coaching, que eu estou trabalhando mais a questão da comunicação. Mas, com a equipe dela, ela é incrível. Então, ela é essa líder que reconhece, que faz o clima ficar leve e dar risada junto. Que pega e fala, vamos todo mundo hoje, eu vou pagar um chopp para vocês. Então, ela proporciona isso. E a equipe dela está com ela para todo e qualquer desafio. O desafio dela hoje, que a gente está trabalhando no processo de coaching dela, é muito mais com os pares, né? Que daí ela tem uma forma de se comunicar muito direta. E esse direto demais, tipo uma estrela cadente... Uma flecha! Eu consegui determinar... Eu falei para ela, me veio essa imagem. Como que isso significa para você? E ela falou, nossa, é isso mesmo. Eu sou uma estrela cadente. Eu vou pá, assim. Então, a gente está trabalhando isso daí. Mas é isso que eu vejo. Ela vai criando esse clima. Então, assim, eu acho que é caso a caso, né? Que tem que ser analisado. Porque tem que ser visto, assim, o quanto vai precisar da ausência daquela pessoa versus o que tem que acontecer, versus quem que nós estamos preparando. Tem que pensar sempre em preparar mais pessoas. Eu respondi muito parecido com você nessa linha. Porque o líder que acha que tem que espremer a pessoa, ao invés de estar preparando alguém, né? Se é uma coisa vital na empresa, ele tem que ter outras pessoas. Como assim você não tem? Como assim você... Não, você está doente, mas você vai fazer. Isso não existe, né? Então, eu acho que uma liderança que não está preparando sucessores ou treinando, está falhando. Tem que olhar. Principalmente nas atividades fim da empresa. Principalmente no negócio da empresa. Atividades chaves, né? Então, assim, a gente tem que... Mapeia as atividades. E tem que ir vendo quem tem talento para aquilo. Deixa eu colocar essa pessoa para ir sendo formada. É fundamental. Sim, eu também falei a mesma coisa. Porque aí, num momento desse, em que a pessoa, às vezes, apresenta um problema de saúde, a gente consegue ter esse acolhimento, né? De falar, não, olha, fica afastado aqui quatro meses. A gente tem aqui o backup dessa pessoa. Você preparou bem. E depois você volta. Nós vamos ver o seu espaço aqui. Então, a pessoa se sente acolhida. Eu sempre falo aqui, né, Lúcia, que a gente, quando pequeno, a gente aprende a lidar com os machucados. Então, rapidinho, quando a gente é pequenininho, ver que está machucadinho, na nossa época, era o mertiolat. Então, já corria, mesmo que doesse, a gente, mãe, passa o mertiolat, põe um band-aid. Então, a gente, com quatro anos, com três anos, a gente sabia resolver uma dor externa, né? Uma dor física, na verdade. Uma dor física. No entanto, a gente não aprendeu a lidar com emoções. A gente não aprendeu a lidar com essas coisas que você está me dizendo aqui, com empatia. Como é que colaboração? Mas e aí? Eu tenho que... A gente, na verdade, aprendeu a dar o brinquedo e ficar sem o brinquedo. Então, a gente, cada geração foi moldada um pouco de uma forma, né? E a gente não foi aprendendo a lidar com várias dessas coisas que você está falando aqui. Liderança, por exemplo. Por exemplo, que faculdade que ensina você a ser um líder? Qual? Não, você pega qualquer curso. Engenharia, Direito, Medicina. Sim. Você não... Hoje já está. Hoje, na verdade, já tem. Hoje. Eu mesmo sou professora de pós-graduação. Eu atuo num curso que é de gerenciamento de obras, né? Ali no Instituto Máu de Tecnologia. E, sim, a gente tem, na pós-graduação, a matéria de soft skills. Que eu trouxe essa matéria, já desenvolvi junto com o coordenador. Porque, quando eu cheguei para ele, eu falei assim, tinha uma matéria chamada Mão de Obra. Eu virei para ele e falei assim, escuta, mas o que ensina essa matéria? Mão de obra. Ah, ensina como fazer os contratos com os empreiteiros, como gerenciar o empreiteiro, não sei o quê. Pelo amor de Deus, nós temos que trazer esse tema. E aí, ele é super mente aberta, ele é super acatou. E aí, eu desenvolvi essa matéria, desenvolvi a de gestão organizacional. Nós estamos agora... Eu desenvolvi uma de liderança que a gente vai incorporar também. Mas, assim, são os cursos agora que estão olhando. Mas, muito também pouco. Uma carga sempre pequena, porque ainda é considerado... Não está ainda... As pessoas não enxergaram isso, né? Sim. A área de pessoas, ela tem que ser... Ela tem que estar no centro do negócio. Ela tem que estar abaixo do seu. Sim. Tem uma frase do Simon, que é um palestrante americano que eu gosto muito. É, então. Que ele fala isso, né? 100% dos clientes são pessoas. 100% dos funcionários são pessoas. Então, se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. É isso mesmo. É isso mesmo. Então, me dá falta. E aí, se a gente não está ensinando nas universidades, e não estamos mesmo, a empresa tem esse papel de ensinar, então, Lúcia? O que você acha? Sim. Acho sim. Por quê? Principalmente quando se promove um líder, né? Quando se promove um líder, é como se você jogasse ele na piscina. Então, eu uso muito uma matriz para explicar isso. A matriz de maturidade, M1, M2, M3, M4, né? M1, bebê, M2, a gente faz analogia com as fases da vida. Bebê, M2, criança, M3, adolescente, M4, melhoridade. Tá? Então, vamos imaginar que a Vivi, ela foi fazendo uma carreira aqui na empresa, e ela tecnicamente é fantástica. E aí, então, a Vivi virou um M4 de hard skills. Vivi é muito boa. Ela entende muito do assunto. Legal. Nossa, vamos promover a Vivi. Até em honra, em reconhecimento, o trabalho da Vivi. Vamos promover a Vivi. Excelente. Aí, a gente promove a Vivi. Há um cargo de liderança. A Vivi, agora, você vai liderar o departamento aqui de orçamento da empresa. Então, são sete pessoas e tal. Nesse momento, a Vivi virou um M1 nesse papel de líder. Então, a maioria das empresas promove e não ensina o que é ser líder. Então, a pessoa começa a fazer uma atividade na qual ela não sabe nem direito ao certo qual é o papel dela, mas ela continua com o mindset do M4 lá do que ela era boa. Então, resumo, ela não delega, ela começa a centralizar porque ela está insegura, aí ela vira um líder controlador, aí ela se sobrecarrega porque ela tem que liderar, entregar resultado, report, mas aí ela também não consegue ter esse discernimento. E ela pega para ela para fazer coisas que não é mais o papel dela porque ela ainda está com aquela cabeça de produção. Porque quanto mais você sobe, mais o seu papel é cuidar de pessoas, mais o seu papel é ser especialista em pessoas, só que a maioria nem sabe disso. É, parece que vai subindo e a... Ah, não, agora eu tenho que controlar, controlar, controlar. E a gente sempre fala, comando e controle é do século passado. O modelo que trouxe a gente até aqui não é o modelo que vai permanecer, não é que vai manter as empresas sustentáveis. Exato. Exato. E ela não vira essa chave, ela também não recebe uma mentoria, ela não recebe uma orientação. Então, eu faço muitos trabalhos de preparar pessoas para um cargo de diretoria. Então, a empresa normalmente fala assim, olha, essa pessoa aqui daqui a seis meses, a gente quer promover ela diretor. Legal, aí eu faço esse trabalho de coaching. Aí sim, a pessoa vai preparar, ela vai entendendo o que ela tem que fazer, qual é o papel dela. É nutrir, é cuidar, é escutar. Muda completamente do que ele fazia. Só que ninguém conta isso para a pessoa. Ela é jogada na piscina. Então, o que acontece? A maioria tenta nadar, não consegue, afoga. Uns... E afoga os outros juntos, né? Porque quem está se afogando normalmente leva os outros também, afoga. É, eu tinha pensado nessa analogia, porque ele está ali, ele vai tentando, né? Aí, alguns sobrevivem, outros desistem. E aí, você tinha uma Vivi fantástica tecnicamente e você perde a Vivi. É. Por quê? Porque não preparou. Sim. Então, as empresas têm muita, muita falha nesse ponto. Sim, é verdade. A gente ainda fala muito, né, Lúcia? A gente perdeu um ótimo técnico e ganhou um líder ruim. Então, exato. E a gente continua fazendo isso, né? A gente ainda continua vendo muito isso nas empresas. Quais são os soft skills do líder do futuro? Que é o futuro que já está acontecendo, né? É, eu nem chamo de futuro, porque é emergente que precisa ser agora. São essas que eu falei. São as soft skills ligadas à energia do feminino. Para mim, na minha visão, de todos esses meus mais de 30 anos aí fazendo esses trabalhos, é o que eu cheguei à conclusão e o que eu ensino é isso. Se você quer ser um líder admirado, seja, acima de tudo, um ser humano. Sim. Então, é ser ser humano. É. Mas como assim? Não estou entendendo essa sua colocação. Como assim? A gente é humano? É porque a maioria das pessoas nas organizações são robôs humanos, né? Então, é isso. É você passar a ser ser humano. Resgatar coisas básicas que se perderam com esse mundo acelerado, com essa tecnologia, com esse WhatsApp, com a velocidade das coisas. Então, é escutar mais genuinamente, é entender mais o outro, é parar de levar para o lado pessoal, é ter inteligência emocional, é saber se comunicar. São essas skills relacionais. Relacionais. Você está falando isso, né? Está me vindo na cabeça. Não sei se faz sentido. Você me corrige se não. Mas eu acho que quando a gente pensa em ser humano, né? E que a gente vai esquecendo isso, vai virando um robô, né? Vai virando uma coisa que faz, 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 faz e piloto automático. Talvez se a gente olhasse um pouco lá para a criança que a gente era, quando a gente só precisava ser humano, a gente não precisava mais nada, né? Quando é uma criança, um bebê, um ano, dois anos, quais são as necessidades daquele ser humaninho, né? O que ela precisa? Comer, se exercitar, precisa de carinho, precisa de diálogo, precisa de comunicação, Então, talvez a gente tenha que olhar um pouquinho para o que a gente era antes de virar essa máquina. É. Quem eu era antes de virar essa máquina, né? Quem era, Viviane? Se conectar à sua essência. Com você. Porque muitas pessoas estão nas organizações e não estão na sua plena essência, né? Sim. Então, é se conectar assim. Você trouxe isso bem legal, essa analogia. É bem isso? Sim. Agora, o que eu ia te perguntar, quando você fala, por exemplo, eu estou imaginando você chegar numa empresa e a gente vive numa sociedade que é patriarcal, né? Que a gente tem falado mais nisso, está sendo mais ventilado. Machista também, muitas vezes. Aí você fala, ah, vocês precisam ter uma energia feminina. Não tem preconceito? Sim, sim. Mas aí eu entrego de uma forma diferente, né? Eu tento explicar isso de uma forma mais prática, né? Mostrando o meu gancho, assim, onde eu pego e eu fisgo, é realmente sobre você começar a compreender como essas gerações funcionam. Senão, você não vai sobreviver. Boa. Aí todo mundo fica atento. Opa, peraí, quero saber disso daí, porque eu estou tendo muita dificuldade com isso daí. Sim. E aí, através disso, eu vou trazendo essas soft skills. Sim, às vezes, trazer... Aí vai muito da cultura. Se eu sinto que é uma empresa que tem uma evolução maior de consciência, aí eu trago esse conceito. Caso contrário, eu trago de uma outra forma o mesmo conceito. Tá, entendi. Não, estratégia, né, gente? É, porque dependendo do tipo de empresa... E eu lido com muitas empresas de engenharia, por exemplo, então eu sei que certas falas, assim, para eles é falar de amor, por exemplo, né? Dentro da empresa? O que é isso? É, amor, nossa, o que é isso? Mas o amor é uma só... Agora eu estou falando de emoção, né? É uma emoção super importante, porque o amor o que é? É uma energia de conexão. É quando eu me conecto genuinamente com o outro. E é isso que está faltando. E quando as pessoas conseguem entender isso e fazem, elas começam a se tornar diferentes. Nossa, olha como que ela entende, porque aí você traz uma fala assertiva. Você vai desenvolvendo a sua capacidade de compreender a dor do outro, que está por trás de uma fala, porque normalmente a dor, ela não é dita claramente, eu estou com esta dor. A pessoa traz, às vezes é um comportamento que ela traz, e em vez de você ser fisgado por aquele comportamento, é você compreender o que está por trás daquela fala. E aí você vai trazer respostas e soluções cirúrgicas, e as pessoas vão começar a te admirar. Nossa, como a fala dela é assertiva. Ela compreende com muita facilidade, porque uma soft skill que está até hoje na lista do Fórum Econômico, e se repete todos os anos, é resolução de problemas. Como que a gente vai ensinar essa turma a resolver problemas novos? Porque até então os problemas estão conhecidos, só que agora são novos problemas que nunca foram pensados antes, junto com inteligência artificial, junto com novas demandas, novas necessidades, e aí o Fórum fala que você tem que ser resolvedor de problemas, de novos problemas. Sim, mas independente do contexto, você ser bom em resolver problemas é a sua capacidade de conseguir sobrevoar a cena, subir no drone e conseguir compreender a dor do outro. Nós temos as empresas que vão ficar no mercado, agora falando um pouquinho de empresas, saindo um pouquinho do tema de soft skills, as empresas que vão ficar no mercado são as empresas que são boas em resolver problemas do cliente, resolver a dor do cliente. Porque, assim, eu ser bom no meu negócio não significa necessariamente que eu estou resolvendo a dor do meu cliente. Por exemplo, a Netflix não derrubou a Blockbuster, mas o mau serviço, a Blockbuster não enxergou a dor do cliente e fez com que o outro que enxergou conquistasse o espaço. Então, você deve se lembrar, a gente tinha que ir lá, alugar a fita. Ai, mas eu gostava. Ah, não era gostoso escolher fita? Na locadora? Devolver era chato. Devolver era chato, porque tinha que rebobinar, senão se pagava... Então, não devolveu rebobinada, entregou meia-noite e um, taxa de cinco reais e não sei o que lá. Então, esse é só um exemplo de várias. Isso que está voltando, viu? É, né? Está voltando esse negócio de locadora aí, vamos ver se vai pegar. É, porque é gostoso reviver. Não, assim... Nostálgico. Era gostoso, é gostoso. Mas eu quero dizer assim, no geral, muitas empresas aí perderam o mercado porque elas ficaram tão fanáticas pelo produto e esqueceram de olhar se aquele produto resolve a dor do cliente. Então, na empresa é a mesma coisa. Agora, voltando para o profissional. Eu percebo, assim, ao longo desses 30 anos, eu presenciei diversas pessoas que eu conheci como estagiária e que hoje são diretora. Porque eu vou cruzando, assim, ah, agora você está aqui, não, agora eu não estou mais aqui, estou lá. Agora eu virei diretora, agora eu sou gerente e tal. E aí eu comecei a observar coisas comuns, soft skills comuns em pessoas que crescem. Então, primeiro... Já tem livro desse? Tem que ter. Boa. Eu vou levar isso. Eu já tenho a ideia do meu próximo livro. Ainda não posso contar aqui o tema, mas com certeza esse tema aí vai estar dentro. Então, eu falo muito isso nas minhas aulas, mas a gente esquece, às vezes, que pode trazer isso para um livro. Então, assim, uma das características é essa. O quanto você é bom em resolver problemas. O quanto você é bom em subir no drone, olhar a cena, sobrevoar a cena, entender as necessidades daquelas partes, como se fosse uma constelação, e aí você volta para a cena e traz a solução. Então, resolução de problemas é uma soft skill muito importante. Eu abordo ela nos livros também. Então, é isso. É sua capacidade de olhar além daquela cena. Quais mais? Me conta mais soft skills de quem sobe na vida, de quem chega no topo. Então, resolução de problemas. Eu vejo que é uma muito comum. A outra é, assim, essa postura de você compreender que você tem vários clientes na empresa e tratar todo mundo como cliente interno. Independente do nível hierárquico. Isso também faz a pessoa se destacar muito, né? Porque ela trata todos por igual. Porque tem muitas pessoas que, assim, para o diretor eu vou responder rápido. Para você, quando eu tiver um tempo, você fica lá na... Então, assim, isso aí vai degradando. As pessoas vão observando, né? Então, a sua capacidade de ser respeitoso e compreender e ir conversar com o seu cliente interno, ir de mente aberta. Então, essa é uma outra característica. Pessoas que não levam as coisas para o lado pessoal, elas têm inteligência emocional. Então, inteligência emocional poderia dizer que também é uma soft skill que leva você ao topo. Porque é essa sua capacidade de encarar todo mundo como um cliente seu. Como tal, entender as necessidades expectativas. Buscar prover. Se interessar em saber se você está atendendo. Então, isso, assim, você vê uma coisa tão simples. Você fala, nossa, mas é tão simples isso que você está falando? Sim. Mas é que quando você faz isso ser simples, as pessoas ficam, assim, impressionadas. Nossa, olha a postura daquela pessoa. Meu Deus. Então, a pessoa, naturalmente, vai se destacando. Nossa, a Vivi resolve. O que cai na mão dela, ela resolve. Por quê? Ela não foca no culpado. Ela foca. Ela consegue sobrevoar. Ela integra as pessoas. Então, cria alianças. Também é uma característica importante de pessoas que sobem. Essa habilidade de construir alianças. Que aí vem aqui, ó. Dessa espírito de colaboração. Depois vem criatividade. Aí vem outras, né? Aprendizado. Pessoa que aprende com os erros e que leva a equipe a aprender. Então, é isso. Porque um profissional, independente da área, o que a empresa quer é que seja uma pessoa que entenda do assunto, que tem essa capacidade de resolver os problemas, tem essa capacidade de construir alianças, de integrar as pessoas, e tem essa inteligência emocional e essa habilidade de perceber a necessidade do outro. Então, quanto mais você fica bom em entender a necessidade do outro, mais você fica bom em resolver, consequentemente, mais você entrega resultados. Muito bom. Lúcia, como que eu posso desenvolver inteligência emocional? Difícil? Então, a inteligência emocional, tem um curso que eu dou, que eu falo que eu vou até além, né? Porque inteligência emocional, na minha visão, é a sua capacidade de usar bem o extintor de incêndio, mas você não trabalhou a emoção. Então, por exemplo, eu senti uma raiva agora aqui, nessa cena. Então, o que é agir com inteligência emocional? É a minha capacidade de conseguir reconhecer essa emoção, né? E conter e não causar um estrago. Você concorda que essa emoção ficou dentro de mim? E se eu não desenvolver minha competência emocional, eu vou... Essas emoções vão ficando depositadas, vai virando um looping, e novos padrões vão formando, né? Até que chega um ponto que a pessoa não trabalhou, aí isso se transforma em doenças. É verdade. Chega uma hora que o corpo fala, olha, bom, Vivi, você não está me ouvindo, querida, então eu vou te mandar um recadinho. E aí vem os recadinhos, né? Então, e aí vem ansiedade, depressão, síndrome do pânico, burnout, né? Todas essas coisas. Então, assim, a forma que eu ensino para você agir com mais do que inteligência emocional, inteligência, eu chamo de competência emocional, é você compreender o que cada emoção está querendo te trazer. Porque, assim, as emoções, elas acontecem na nossa vida para nos impulsionar. É um sinalizador, né, Lucy? É, ela é super positiva. Então, eu sentir tristeza é positiva. E aí a gente não quer sentir, né? Vem a tristeza e a gente fala, não quero sentir tristeza. Não, a tristeza está te dando um sinal que tem alguma coisa... Isso, e aí eu ensino um pouquinho dessa informação privilegiada que tem por trás de cada emoção. Então, por exemplo, vamos falar da tristeza. A tristeza, ela é um estado emocional como se fosse uma ponte, visualiza essa cena, né? De você passar por essa ponte e enxergar que algo se foi. Esse algo pode ser uma pessoa, um projeto, um estilo de vida, uma amizade, um comportamento. Então, quando você estiver triste, primeiro tem que respeitar esse processo de luto. Eu sou, assim, absurdamente contra essas pessoas que falam, não, estampam sorriso no rosto. Positividade tóxica. Eu não sei o quê, que não. Bom, você sabe mais melhor do que eu sobre isso que você fez essa especialização. Então, eu acho isso extremamente danoso. Então, assim, sim, você vai respeitar esse momento de luto, mas o que você tem que tentar sempre sobrevoar na cena é tentar reconhecer o que se foi. Quando você reconhece e desapega, você se abre para um novo fluxo, um novo... Porque a vida vai ser assim, já está traçado. Coisas vão, coisas virão, coisas vão, coisas virão. Isso é parte da vida. Então, se você compreender isso, você vai atravessar a tristeza de uma forma mais suave, mais emocionalmente saudável. Já o medo é uma emoção que quer nos dizer o seguinte, ele é como se fosse um grande alarme e que toca e que fala assim para você. Vivi, olha, antes de você avançar, se prepara, mas vai. Sim. Só que a grande maioria das pessoas vão para a estrada destrutiva daquela emoção. Qual é a estrada destrutiva do medo? Se paralisar. Ou o oposto disso, que também é perigoso, agir inconsequentemente e não ter medo de nada. Isso também não é saudável. Então, o medo, ele vem para te frear naquele momento e te convidar a você se preparar melhor. É isso aí. Olhar melhor, entender melhor, buscar algum dado, se preparar, mas avançar. Então, o medo vem para isso. E a raiva, que é uma bem comum, é uma emoção que vem para mostrar para a gente o seguinte. Olha, um combinado nosso não foi cumprido ou você invadiu um pouquinho mais aqui o meu espaço. É isso que é a raiva. Pode começar a perceber cenas que você sentiu raiva. Provavelmente, a raiva veio disso. Mas, poxa, ela tinha que ter feito isso. Ele tinha. Só que, às vezes, esse combinado está dentro da sua cabeça. Não está tão claro para outra pessoa. Então, isso é muito importante você também identificar naquele momento. Então, primeiro entra com a inteligência emocional, que usa bem o extintor de incêndio, no extravasa. E, depois, vai buscar entender o que é que avançou, o que é que não foi cumprido. E vai pontuar num outro momento com a emoção mais estabilizada. Olha, não gostei do que você fez. Aquele dia eu me senti invadida, eu me senti exposta naquela cena. Vivi, então, eu queria combinar com você para que isso não acontecesse mais. E aí entra aquelas questões das lideranças tóxicas. Uma vez, tive um aluno, eu estava dando uma aula e terminou a aula. Todo mundo foi embora. Ele disse, professor, eu quero falar com você. E aí ele desabou a chorar. E aí ele me contou. Ele estava vivendo situações de uma liderança altamente tóxica. O cara se expunha a ele, acabava com ele. Praticamente dizia o tempo todo que ele era o cocô do cavalo do bandido. Então, eu fui falando para ele, olha, você tem que pontuar. Mas ele não vai mudar, professora. Ok, a gente não muda ninguém. Mas você tem que mostrar para ele que você está incomodado, que ele está invadindo. Porque se você fica quieto, você vai permitindo esse abuso. É isso mesmo. Então, é isso. Então, a raiva diz isso. Porque a gente só tem cinco emoções. O resto são todos sentimentos. Porque o sentimento, eu explico ludicamente que é assim. Passa aqui por esse filtro da minha vida. Isso. E gera uma interpretação. Por isso que, numa mesma cena, a Joana ficou se sentindo excluída. E o Pedro se sentiu incluído. Você fala, nossa, a Joana é tão sensível. Não é. Passou pela história de vida dela. Então, é isso que é ter empatia. Se as pessoas entendessem isso, isso é uma pílula de ouro. Ao invés de elas pegarem o lixo emocional do outro, elas ficam pegando e levando para o lado pessoal. Nossa, fiquei muito chateada com o jeito que a Vivi falou comigo. Ao invés de olhar para aquela mesma cena e falar assim. Eu não sei o que está acontecendo com a Vivi. Eu não sei a história de vida da Vivi. Eu não sei o que ela está passando. Pode ser que ela esteja com uma pessoa na casa dela que está com câncer. Então, ao invés de eu pegar isso que ela viu de um jeito agressivo e falar comigo, eu ofereci minha escuta para ela. A comunicação não violenta fala que toda violência nossa é uma necessidade não atendida nossa. Então, toda vez que eu me explodir, uma explosão é uma necessidade minha que não foi atendida. Se eu passar a falar, nossa, com curiosidade, por que será que a luz explodiu? Qual a necessidade dela não foi atendida nesse momento dessa conversa? Isso que não tem a ver comigo, necessariamente. Não, é sobre ela. Às vezes, ela está estressada. Nossa, eu tenho uma frase que eu gosto muito. Tem como pegar o meu celular? Eu vou ler essa frase para você achar. Essa frase me tocou essa semana. Até então, eu não tinha. Está dentro da minha bolsa. Vou trazer aqui sua bolsa. É. Só o celular. Não precisa ficar com medo, ele não morre. Vamos ver qual é a frase que impactou você. Gostei, porque essa frase representa bem o que a gente está falando. Mas isso tudo, enquanto você procura, tudo é soft skills. Tudo eu olhar, entender que não é sobre mim, é sobre o outro, sobre a história dele, que tem alguma coisa por trás. Então, ao invés de dar o julgamento, a curiosidade, eu gosto de trocar, tentar, né? Isso. Porque isso é um treino, né, minha gente? Claro, claro. Não é toda vez que você vai conseguir. Não, tem hora que você julga mesmo. Nossa, filho da... Não, e tem vezes que a emoção te fisga mesmo e você vai no calor da emoção. Sim. Mas a frase, eu gostei muito dessa frase. Ela fala assim, ó, se você não se curar daquilo que te feriu, você vai sangrar em cima daquele que não te cortou. Olha só. Eu achei muito legal essa frase aqui. É verdade, é verdade. Isso tudo tem a ver com isso que a gente está conversando, que são soft skills. E a gente foi para as ruas, que a gente tem agora uma repórter, que é a Sandra Rocha. Nossa repórter. Você conheceu a Sandra? Conheci. A Sandra está ali, ela vem sempre. Aqui, a gente vai colocar, então, as nossas externas, porque a gente pergunta para o pessoal, será que eles sabem o que é soft skills? O que eles são? O que é? Vamos ver. Qual que é a mais importante? Vamos ver o que o pessoal está falando. Vamos ver o que o público entende. Um segundinho, foi. Márcio, qual é a habilidade comportamental que você acha que não tem ou que precise melhorar? Como? Resiliência, trabalho em equipe, comunicação. E por que isso seria tão importante no seu ambiente de trabalho? Comunicação, na verdade, né? Porque, às vezes, alguns setores, eles criam, vou dizer de uma forma engraçada, uma arrinha. Porque você falou de uma forma que o outro amiguinho ou coleguinha não gostou. Então, eu acho que a comunicação é muito importante. Porque a comunicação faz você se entender, faz você se ajudar, faz tudo melhorar. Eu acho que é o próprio ambiente corporativo, né? Ele faz melhorar. Porque, hoje em dia, está muito... Cada um faz o seu. Eu não posso retribuir o que eu sei para o coleguinha, porque ele pode ser melhor que eu. Então, eu acho que a comunicação é essencial. Eu trabalho com isso, né? Eu trabalho com vendas, área comercial. Então, sem comunicação para mim, não dá, não dá, gente. Muito obrigada. Hoje, a gente comunica, né? Colabora 50% mais do que há 20 anos atrás, dentro do trabalho. Mas, a gente ainda tem muita dificuldade na comunicação, né? É, essa soft skill, está perfeita a fala do Márcio. É a que eu mais trabalho nas organizações. Porque é isso, as pessoas falam A, o outro entende B. Aí, já leva para um lado pessoal. Aí, leva para o C, o C, o diretor. Aí, tem empresas que eu chego... O nível está tão grave que as pessoas, para serem vistas, ouvidas e respeitadas, usam o nome do cliente ou do diretor em vão. Olha, você precisa me enviar isso agora, porque o diretor está pedindo agora. Então, assim, passou a ser... Então, é muito do que o Márcio falou. Tem muitas pessoas inseguras e acham que, se elas forem ensinar para o outro, o outro vai roubar o espaço dela. Então, assim, comunicação em vários aspectos, né? Porque é bem ampla essa soft skill, né? Vai desde você saber vender bem ideia. Passa por você ter uma capacidade de ter um pensamento estruturado de começo, meio e fim. Na minha jornada de comunicação, eu faço treinos musculares disso. E eles fazem um... Eu faço um jogo para eles treinarem começo, meio e fim. Porque as pessoas... Isso é uma reclamação muito comum que eu recebo dos diretores, né? Porque quando eu vou fazer os trabalhos, eu ouço a diretoria, eu ouço os gerentes, eu ouço as... Então, eles falam assim, nossa, mas vem uns e-mails, você não entende nada, não faz ideia do que é aquilo. Então, a pessoa não dá o contexto. Então, passa por isso, passa por tom de voz, linguagem corporal, que representa 93% da nossa comunicação, é a linguagem corporal. Então, sabendo disso, ouvinte, cuidado com o WhatsApp. Porque o WhatsApp só representa 7%, que são as palavras. Então, muitas pessoas, e-mail, WhatsApp, tem coisa que não dá pra... Então, você tem que analisar, ah, pra este público e pra este tema que eu quero falar, o qual é o melhor? É uma reunião? É um Zoom? É um WhatsApp? É um áudio? É um e-mail? São vários desses? São vários desses. Eu tenho que ligar? Hoje em dia, as pessoas não estão tendo mais discernimento. Tudo tá caindo no mesmo lugar. Você vê famílias, relacionamentos sendo terminados por WhatsApp ou discutidos por WhatsApp. Sim. Então, sem dúvida, o Márcio colocou essa soft skill, é a principal. Principal. E o próximo, vamos ver... Tô curiosa. Isabela, qual é a habilidade comportamental que você acredita que tem? Como boa comunicação, resiliência, relacionamento entre a equipe? Em que isso pode te ajudar no ambiente de trabalho? Eu acho que boa comunicação, inclusive, criatividade ajuda a fluir bastante o ambiente de trabalho, né? A fluir a relação, a fluir o trabalho, inclusive. Boa comunicação... Eu tô fazendo comunicação, né? Jornalismo. Então, isso é um ponto bem importante na profissão e também nas relações, né? Ter uma boa comunicação com o seu chefe, com os seus colegas de trabalho. Boa comunicação na sua empresa, né? Com, sei lá, o produto que você tá querendo vender, por exemplo. Ou, sei lá, na notícia, não sei. E criatividade também, né? Eu acho. Criatividade também, como eu falei, que ajuda a fluir bastante pra... Você vai trazendo novas ideias, então ajuda a fluir as ideias, né? As ideias, os produtos que você tá querendo fornecer. Obrigada, Isabel. Sim. Eu gostei da fala dela, no sentido de que eu sempre falo, assim, né? Se você não se coloca na vitrine, você não vai ser lembrado, né? Então, tem muitas pessoas que são ótimas tecnicamente, mas fica contido naquela reunião. Tem uma ideia fantástica, mas não fala porque tem medo da crítica, né? O ser humano tem alguns medos de raiz, né? Um deles é esse, né? O medo de ser julgado, criticado. E aí, você não vai ser lembrado também. Na hora que tem um projeto novo, né? Então, é o que ela falou. É. E é muito complexo, né, Lúcia? É um buraco muito mais embaixo. Porque as pessoas vêm com esse medo. E o que é a vergonha, né? A vergonha é a medo de não pertencer. Se a gente imaginar que o que a gente mais quer dentro de uma empresa é pertencer, por que eu vou levantar a mão numa reunião? Porque o meu medo ali é de não pertencer ao grupo. Alguém ri, alguém falar que foi ridícula a sua ideia. E aí, você tá fora. Então, isso é inconscientemente. A gente não para pra pensar nisso, mas é como a gente age. Então, é realmente ter esse ambiente de segurança psicológica, né? Que a gente tá falando aqui desde o início. Onde as pessoas possam levantar a mão. Porque, gente, as empresas estão perdendo muito dinheiro. Porque as ideias, a criatividade, né? Que ela também fala de criatividade. Tá na cabeça das nossas pessoas. E se a gente não tá escutando, se a gente não tá deixando esse ambiente seguro, pra que as pessoas possam levantar a mão e trazer essa nova ideia. Essa ideia que vai fazer com que a tua empresa seja perene ou não. Porque são as ideias, são as novas ideias. A criatividade do ser humano, né? Então, aí, aquela hora que você falou da criança, eu ia fazer uma fala, eu fugiu e ela voltou agora até o momento mais adequado. Então, exatamente isso. É você voltar a ser uma criança. Porque o que é uma criança? Ela é livre de qualquer julgamento. Ela não tem medo. Ela fala, ela comenta, né? Tanto é que tem empresas nos Estados Unidos que fazem uma semana onde elas levam crianças para terem conversas com os CEOs. E o que essas crianças fazem? Elas, naturalmente, questionam o status quo das coisas. Por quê? Então, falando de criatividade, que inclusive é uma soft skill que eu abordo nesse. Sim. É isso. É a sua capacidade de questionar o status quo. Mas por que não? Porque o absurdo de hoje vai ser o normal do amanhã, né? Então, é entrar com mente de iniciante. Sim, sim, sim. Mente de criança. Sim, sim, é isso mesmo. Sócrates fala também disso, de ter essa mente de criança, né? Tem uma palavra que ele usa que agora eu me esqueci. Porque elas são muito verdadeiras e naturais. É um deslumbramento. Tem uma palavra que ele usa bem, que é a criança, ela é facilmente... Parece que é tudo novo, né? Que é novidade. Inclusive, quando você está brincando com ela, você repete três, quatro, dez vezes a mesma coisa e ela está se divertindo, está rindo, né? E assim por diante. Lucy, o que a gente não falou que você não pode sair daqui sem falar? Não, eu acho que a gente contemplou realmente o básico e fundamental. Aí acho que foi super gostoso o nosso bate-papo. Legal. E tem esses dois aqui que você falou, né, Lucy? É, deixa eu complementar. Ah, complementa. Eu acho que isso faltou falar realmente os meus dois filhos que têm um carinho enorme por eles, né? Isso. Então, volume um e dois são, como eu falei, mais de 50 soft skills para o profissional. Não só para o profissional, para o ser humano. Porque todas as soft skills você tem que também ter na sua vida pessoal. Sim. Então, elas são fundamentais. Bom, aí seguindo a série, em 2022 eu decidi reunir um grupo de profissionais especializados na área infantil. Então, eu tenho pedagogo, pediatras, psiquiatras, enfim, profissionais da área infantil. E aí eu resolvi fazer o soft skills kids, que é para pais de crianças e para educadores também. Nossa, muito legal. Então, como desenvolver as habilidades humanas nas crianças para se tornarem adultos bem-sucedidos. Muito legal. Então, esse livro, ele ficou, inclusive, bem grosso. Ele está incrível. E a gente traz, assim, profissionais incríveis aqui. E a gente traz várias soft skills importantes para focar nas crianças, né? Muito legal. Então, aqui também tem a escuta, a compaixão, a gratidão, a flexibilidade, a cooperação, uma série delas. E aí, na sequência, o ano passado, eu me aventurei em fazer dois ao mesmo tempo. Foi uma loucura. Nossa. E aí eu lancei, então, em setembro, o soft skills teens, que em uma semana entrou para a lista da Veja. Eu fiquei muito orgulhosa. Olha, que legal. Porque esse livro não é só para pais, é para adolescentes. Esse livro está incrível, porque eu ampliei o formato dele. Então, eu mantive o conceito. Eu não falei do conceito. O conceito, assim, cada capítulo é extremamente prático. Então, todos os capítulos, eles, cada autor inicia falando sobre a soft skill, depois traz histórias reais, que conecta com as emoções, né? E termina com dicas práticas. Sim. Tá? Então, por isso que o livro acabou sendo muito procurado. Porque ele é um livro fácil de entender. Outra coisa, você não precisa ler na sequência. Você pode escolher. Ah, se o meu momento agora eu trabalhar, por exemplo, a minha atitude de crescimento, então, eu vou primeiro ler esse capítulo. Depois, é engajamento? Engajamento, eu vou para o de engajamento. Adorei. Então, você... É um livro para a vida. Adorei. Você vai consultar ele várias vezes, né? E o soft skills teens, que eu estava falando. Então, assim, eu trouxe um capítulo de abertura de contexto. Eu trouxe também uma médica antroposófica, que é uma referência no Brasil, doutora Maristela. E ela, tanto no soft skills kids, no teens e no balance, ela traz os setênios. Obviamente, que aqui ela explora o setênio da adolescência, que ela explora o setênio da infância. E aqui, como é um livro que é a jornada toda da vida, ela fala de todos os setênios do início ao fim. Nossa, que legal. Então, eu trouxe essa médica, trouxe uma empresa de pesquisa de mercado e a gente trouxe vários dados sobre a adolescência. Depois, tem a soft skills. Depois, tem um capítulo onde eu trouxe quatro adolescentes de classes sociais diferentes, de raças diferentes, que fizeram uma carta aos pais, falando algumas coisas importantes que os pais precisam acordar. Então, assim, muito legal. Está incrível. Babado esse, hein? É, bem legal. E depois, tem um capítulo também, onde eu trago uma autora que fala com os adolescentes. E eu termino o livro com um capítulo meu, onde eu explico de uma forma prática, como montar esse plano de desenvolvimento da soft skills. Amei. Então, esses dois livros também são muito queridos. Amei, amei, amei muito. Amei muito, Lucy. Nossa, muito legal. Acho que essencial. Essencial. A gente, como pais, muitas vezes não sabe como desenvolver. Já teve convidada aqui que eu perguntei o que eu falo para o meu filho se desenvolver. Meu filho tem 15, minha filha tem 19, mas minha filha já faz faculdade, já sabe o que quer. Mas o meu filho, eu falo, gente, ele vai fazer uma profissão. Minha filha quer ser médico, está estudando medicina. O meu filho não sabe o que quer fazer. E o que eu faço com esse menino? Para onde oriento? O que eu tenho que ajudar? E olha só, um conteúdo aqui maravilhoso. Ajudar a autoestima. Escuta. Para esses nossos meninos de hoje. Autocontrole. Sim. Que importante. Autonomia, atitude de crescimento. Nossa, eu amei, amei, amei as suas iniciativas. Amei. Sim. Acho que todo mundo... Isso aqui não é para a empresa. Isso aqui é para a gente. Para a vida. Para ser humano. Para a vida. Para ser humano. Para quem quer, sabe, ter uma vida mais leve, né, Lucy? Porque eu acho que administrando isso, a gente tem um pouco mais de leveira. Por isso do nome Soft Skills. Está aí. Está aí. É por isso. Aquelas nuvens do início era por causa disso, gente. Essa leveza que a gente tem. E é verdade. Porque quando a gente aprende que, por exemplo, resiliência, né? Vai passar. Vai acontecer e vai passar. Vai acabar. Adaptabilidade. Enfim. Você vai se relacionar melhor. A sua vida vai ser mais leve e feliz. Então, o termo Soft Skills vem desse lugar. É por conta disso, né? Não é porque é fácil, né? Não. Não é porque, não. É porque realmente vai te levar para um lugar de mais plenitude, mais leveza, de mais humanidade mesmo, né? Exatamente. De aceitar que a gente tem toda essa confusão aqui dentro da gente. Como fazer melhor. Como se organizar. Como entender o outro também. E, assim, quero só te agradecer pela nossa conversa. Foi maravilhosa, riquíssima. Estou muito contente. Espero que você tenha gostado. Sim, com certeza. Eu é que agradeço. E fico à disposição também, se o ouvinte quiser me procurar nas redes sociais, no Cedilha Antunes, tanto no Instagram como no LinkedIn. E o meu site, que é www.eliantunesconsultoria.com.br. Tá bom. A gente vai pôr esses que você acabou de falar aqui nesse QR Code, gente. Então, vocês querem ter... A Lucy faz coaching, mentoria, palestra, treinamento, né? Isso. Consultoria dentro das empresas. Tem os livros. Então, todos estão... Os livros estão à venda em todos os marketplaces. Então, você consegue encontrar. Tem também no formato... Digital. Se a pessoa quiser, é claro, um exemplar autografado, aí pode entrar em contato comigo, pegar comigo diretamente. E a gente combina também. Então, aí eu vou fazer com todo o carinho aí uma dedicatória. Ah, que legal. Então, gente, tudo aqui nesse QR Code, se você interessou, você quer levar a Lucy para as suas empresas, ou se você quer comprar um livro, entra aqui no QR Code que você tem esse acesso e já pode levar para casa esse banho aí de conhecimento e que todo mundo precisa, sem dúvida, para que a gente tenha uma vida um pouco mais plena, um pouco mais em paz, né? Se conhecer um pouco mais também. Lucy, muito obrigada. Obrigada a você pelo convite. E, gente, até a próxima. Muito obrigada. Se você gostou, se você curtiu o nosso conteúdo, você pode curtir as nossas redes sociais, se inscrever no canal, compartilhar para os seus coleguinhas, que vai ajudar muito, muito mais gente a ter conteúdo de qualidade, conteúdo de verdade. A gente fala que aqui é uma pós-graduação, Lucy. A gente fala que todos, se você assistir toda a nossa playlist aí, meu filho, pode ligar pedindo um certificado, porque você já tem. É, isso mesmo. Então, tá bom, gente. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.